Fala Alfredão, fala Jéssica, mais um momento maravilhoso para a gente trabalhar botânica, a fisiologia vegetal. Hoje vamos dar uma atenção maravilhosa ao estômago e aos hormônios vegetais, então roda essa vinheta. É isso aí galera, vamos trabalhar firme, desenvolvendo o nosso projeto que é conseguir a nossa aprovação. Esse é o momento mais maravilhoso que eu espero de você. Beleza? Pode ter certeza que eu estou juntão, tossendo contigo, trabalhando firme para quê? Para você desenvolver. Show de bola? Então galera, continua firme, não desiste, não desanima. Esse é o nosso momento. Bilbil, quem são os estômatos? Estômatos são células formadas ou estruturas formadas por basicamente três células. Células acessórias, uma de cada lado. E o estômato, que é formado pelas células guardas. Beleza isso? Tranquilo? Então é importantíssimo você saber essa organizaçãozinha aqui. Show? E qual é a função dele? A função desse cara aqui é promover ou ele promove as trocas gasosas. Lembre-se que o objetivo do vegetal ao realizar a fotossíntese é assimilar o CO2 e eliminar o oxigênio. Perfeito? Esse é o objetivo do vegetal. Então vamos trabalhar aqui. Os vegetais vão ser classificados em C3 e C4. Olha o cano. C3 e C4, primeira coisa que você tem que saber. Isso aqui, C3 e C4, é o número de carbonos do intermediário do ciclo de Calvin, lá na fotossíntese, na fase escura da fotossíntese. É com três carbonos ou quatro carbonos. Fechado? Só isso que eu preciso que vocês saibam. Aqui existe essa diferenciação. Agora, algo que é de extrema relevância é que o vegetal do tipo C3 e C4, ele habita um local que tem uma alta disponibilidade de água. Beleza isso? Raciocina comigo, Jéssica. Se tem muita água disponível, tu acha que ele vai se preocupar em perder água? Imagina, por exemplo, um jogador de futebol com muito dinheiro. Muito dinheiro, mas muito. Muito. Neymar. Neymar. Tu acha que Neymar chega na loja e, quanto é que é essa camisa? Ele está nem aí para o preço. Ele gostou. Vai, eu quero. Eu quero. Deve ser chato tu perder assim. Eu quero. Vai, me dá. Tu está entendendo a parada? Está nem aí. A mesma coisa é esse vegetal. Tem muita água disponível. Estou nem aí se está perdendo. Deu para entender? O que eu quero? O CO2. Enquanto eu precisar, pode perder água que for. Só para você ter ideia, vegetais desse tipo são como, por exemplo, os vegetais da floresta amazônica. Lá, esses carinhas podem chegar a perder em torno de 90% da água que ele absorve. Tem noção? Dos 100% que ele absorve, 90% ele perde. É porque tem muito. É só ele repor. Deu para entender isso? Tranquilo. Mas, Bilbil, como é que isso acontece? Vamos lá. Durante o dia, está o solzinho aqui. Durante o dia, a intensidade luminosa é alta ou baixa? Fala para mim. Alta. Se eu tenho alta intensidade luminosa, raciocínio, você pode listando como tópicos importantes. Então, durante o dia, alta intensidade luminosa. Se eu tenho alta intensidade luminosa, a minha atividade fotossintética vai ser alta ou baixa? Alta também. Então, alta atividade fotossintética. Perfeito. Se eu tenho alta atividade fotossintética, essas células aqui que são clorofiladas, a concentração de glicose ali dentro aumenta ou diminui? Aumenta a concentração de glicose. No que aumenta a concentração de glicose por osmose, a água tende a vir para cá. Você entende isso? Por quê? Não estou aumentando a concentração nessas células. Além disso, há também um deslocamento de potássio para elas. Para quê? Para aumentar de fato essa concentração, inchar essa célula e abrir o hostil, que é essa aberturazinha aqui. Beleza? Bilbil, por que isso acontece? Como isso acontece? Vamos lá. Eu preciso da sua criatividade agora. Já viu aquelas bolas de enxergo? Quando você enxergo, ela vai, estica assim, que o caba vai lá e faz um cachorro, papagaio, periquito, faz todo mundo junto ali numa bola só. Não é isso? Perfeito? E a bicha não estoura, eu fico doido com aquele negócio que o caba vai enrolando e o pipoca é grande. Mas, entendeu a parada, né? Imagine que eu pego uma bola dessa e boto uma fita adesiva em um dos lados dela. Quando eu encher, a região que tiver com a fita adesiva vai esticar? Não vai, porque ela ficou rígida. Todo o restante estica e ela tende a fazer uma curva, assim, ó. A mesma coisa é aqui. Essa parte mais interna dessa célula, ela é rígida. A parte periférica aqui, ó, externa dela, não é rígida, é flexível. Quando ela incha, ela faz isso, ó. E abre aqui, ó. O hostíolo, você está me vendo aqui? Foi? E abre o hostíolo. No que ela abre o hostíolo, eu posso ter contato com o límbulo foliar. É como se eu estivesse olhando ali dentro, ó, e aqui dentro fosse dentro da folha. Deu para entender isso? Tranquilo. Só que quando ele faz isso, olha o que vai acontecer. Perde o quê? Água. Por quê? Durante o dia a temperatura é mais alta ou mais baixa? Mais alta. Começa a ocorrer a transpiração foliar. A folha começa a transpirar, perde essa água. Só que esse meio começa a ficar mais aquoso. Isso facilita e promove a troca gasosa. Então, nesse momento, olha o que acontece. O CO2 começa a entrar aqui, ó, que é o objetivo do vegetal, mas também vai liberar quem? Muito bem. Vai liberar o oxigênio, que é o produto da fotossíntese. Ah, Bilbil, então calma aí. O objetivo do vegetal, realizar esse processo, é perdendo essa água, é promover a troca gasosa? Show de bola. Então, para vegetais de grande porte, como os vegetais da floresta amazônica, compensa perder essa água toda? Compensa, pô. Tem muita água disponível, vou trocando e vou conseguindo realizar minha fotossíntese, enriquecendo cada vez mais, enchendo de nutrientes para que eu possa crescer cada vez mais. Durante a noite, a intensidade luminosa diminui e, consequentemente, só um detalhezinho aqui, ó, Para a gente lembrar, durante o dia, o ostíolo, ó, o ostíolo abre. Agora aqui, durante a noite, o fluxo de água retorna para cá, ó, diminui o volume das células guardas. E aí, durante a noite, o que é que acontece? O ostíolo fecha. Foi ou não? O ostíolo fecha. Agora, raciocina comigo, raciocina comigo, para para pensar. Se o vegetal tem alta disponibilidade de água, beleza, para ele compensou. E se ele tiver baixa disponibilidade de água, ele pode fazer isso? Perder 90% da água dele? Não. É justamente o que acontece com os vegetais do tipo can. Can quer dizer metabolismo, ácido das crassuláceas, cacto, palma, mandacaru, chique-chique, esses carinhas que habitam em regiões áridas. Não tem água no sertão, o bicho vai ficando, ah, vai chover um dia, vamos perder 90% da água. E para repor? Aí, ele tem que desenvolver uma tecnologia ultrapalha, mega plus, high tech, para evitar a perda excessiva de água. O que é que ele fez? Vamos lá. Durante o dia, a intensidade luminosa é alta ou baixa? Para para pensar. Aqui, a gente viu que a intensidade luminosa é altíssima. E agora? A intensidade luminosa vai ser o quê? Baixa. Lógico que não. Durante o dia, muita luz. Ué, mas e se tiver luz? Vai acontecer a mesma coisa. Intensidade luminosa alta, atividade fotossintética alta, concentração alta. Só que ele vai fazer uma parada maravilhosa com a ajuda desse hormônio aqui. Esse carinha aqui vai deslocar potássio em grande quantidade para cá. Para competir com a concentração que está aumentando aqui. E isso faz com que a água, ao invés de entrar na célula guarda, entre na célula acessória. Desidratando essa célula, tirando essa água e fechando o hostiolo. Porque se ele abrir aqui durante o dia, compromete, perde muita água. Então, nesse cara aqui, hostiolo, fecha. Lembrando que esse carinha aqui são vegetais que apresentam baixa disponibilidade de quem? Água. Deu para entender? Ué, Bilbil. E como é que ele vai fazer a troca gasosa? Como é que ele vai pegar o CO2 para a fotossíntese? Calma. Durante a noite, a temperatura é mais alta ou mais baixa? Mais baixa. Aí o vegetal faz o seguinte, ó. Eu sei que não vai ter a luz para a fotossíntese agora. Mas como a noite a temperatura está mais baixa, joga esse potássio aqui para dentro. Também com ácido abcísico. Joga ele para cá. A gente puxa a água para cá. Aumenta o volume dessa célula. Abre o hostiolo durante a noite. Então, hostiolo abre. Permite as trocas gasosas, obviamente, perdendo água. Só que, como a temperatura é mais baixa, é óbvio. Ele vai perder mais ou menos água? Muito menos água. Então, como ele perde menos água, é vantajoso para ele fazer essa troca durante a noite. Deu para entender a parada? Ah, Bilbil. Então, o processo vai ser o mesmo? A mesma. A diferença é que aqui o ácido abcísico vem trabalhando rasgando. Precisa trabalhar muito para recular esse fluxo de potássio nessas células para que haja a compensação na troca gasosa. Deu para entender isso aqui? Galera, é de extrema importância que você entenda isso. O vegetal, se ele tiver água disponível para perder, ele vai perder rasgando, vai e vai embora. Porque o objetivo dele é esse aqui, pegar o CO2. CO2, mas mesmo esse cara que tem muita água disponível, ele pensa, espera aí, um dia essa água pode acabar. É feito Neymar. Pô, um dia esse dinheiro vai acabar. É difícil. Acabar o dinheiro que Neymar... É difícil. Tem que se esforçar bastante. Deu para entender? Mas, ele pensa, espera aí, se eu não tiver mais necessidade de CO2, para que manter o ácido aberto? Então, o excesso de CO2, estou entrando aqui, estou perdendo água, está entrando, a concentração de CO2 está assim, quando chega no limite, no máximo, o vegetal entende, espera aí, para que continuar com o hostíulo aberto se eu não preciso mais de CO2? Aí ele, pô, fecha. Como é que ele fecha? O excesso da concentração de CO2 dentro do límbulo foliar estimula o ácido abicísico a promover o fechamento do hostíulo, para evitar a perda desnecessária de água. Deu para entender a parada? Foi ou não? Tranquilo aí? Show de bola? Agora, a gente entra para os hormônios. Hormônios vegetais caem demais. Olha, gente, mas cai. Muito cara crachar. Ah, esse hormônio faz isso. Esse faz isso. Esse faz isso. É uma proeficiência que a gente chama de dois, não é nem você identificar quem é e o que é que ele faz. Ponto. É uma questão que a nível de Enem, rendimento baixo dela. Beleza? Valor dela é baixo, segundo o TRI. Beleza? Agora, eu entendendo como ele funciona, eu posso aplicar isso na prática para melhorar alguma coisa? Aí, proeficiência é três. O valor dela já aumenta. E se eu entender o mecanismo e criar uma situação para melhorar esse rendimento? Aí é o quatro. Eu preciso realizar a construção de um conteúdo. Deu para entender a parada? Eu preciso definir algo ali. Concluir algo com isso. Então, vamos trabalhar em todos esses níveis. Olha lá. Caracrachá. Alcina. Esse hormônio aqui, o alcinas. Um deles, o ácido endoíl, o acético. Beleza? Estimula o alongamento celular, promovendo o crescimento vegetal. Quando a célula se divide, o vegetal, a célula vegetal se divide, lembre-se que ela tem a parede celular, que é uma estrutura rígida. Assim que ela se dividiu, o que acontece? Ela está molinha ainda. Aí esse hormônio vem, vai, 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 cresce, cresce, e estica essa célula. No que estica a célula, alonga a célula, cresce o vegetal. Beleza? É isso? Um detalhe importante que você tem que saber. Esse hormônio AIA, ácido endoíl, acético, endoíl, acético, lacético, tudo junto. Está bom? Endoíl, acético, lacético. Beleza? Esse carinha tem o seu efeito perdido ou diminuído por a ação da luz. É por isso que regiões iluminadas do vegetal, o iluminado, não crescem tanto. Diminui sua eficiência, já que ele promove o alongamento para o crescimento. Então, por exemplo, se a luz está batendo aqui, o vegetal não cresce desse lado, cresce só esse. Aí esse lado aqui funciona como uma resistência para o outro lado. Aí faz isso. Beleza? Beleza isso? Outro detalhe importante é que a nível de caule, para o caule, é bom que exista uma alta concentração desse hormônio. Quando eu pego uma estrutura vegetal e coloco ela na horizontal e deixo paradinha assim, o hormônio se acumula mais na parte inferior, o caule que gosta de muito desse hormônio, essa região de baixo cresce mais do que a de cima. A de cima funciona como uma resistência a esse cara. Por isso que o caule sempre cresce para cima. E a raiz é o contrário. Ela gosta de uma baixa concentração desse hormônio. Entende que eu estou com a estrutura vegetal deitada aqui. Por ação da gravidade, empurro o hormônio para baixo. Então, a parte de cima, para a raiz, que tem menos desse hormônio, é bom. Ela cresce mais. A de baixo funciona como uma resistência. Cresce para baixo. É por isso que a gente chama isso de a raiz sempre vai crescer para baixo e o caule sempre para cima. Depois homogeneiza. Ficou aqui, homogeneiza. Beleza? Caiu uma questão, não é nenhuma vez, colocando um vaso na horizontal e ele girando. Se ele tiver parado, o hormônio desce. Se ele estiver girando, eu estou sempre o quê? Homogeneizando. Aí ele cresce na horizontal. Beleza? Porque está funcionando ali como se fosse uma máquina centrifugando, espalhando esse hormônio. Perfeito? Show de bola? Tranquilo? Agora, sim, esse movimento do caule para cima é chamado de fototropismo positivo, porque está indo em direção à luz, mas é um geotropismo negativo, porque está se afastando do centro da Terra. Já a raiz tem um fototropismo negativo, porque está indo contra a luz. Não é no sentido contrário. E geotropismo positivo, que está indo em direção ao centro da Terra. Citocinina estimula a divisão celular. Aumenta a taxa de divisão celular. Beleza? E crescimento e desenvolvimento das gemas. Não é isso? Já o etileno estimula o amadurecimento dos frutos. Esse é o cara crachá mais barato que todo mundo sabe. Estimula o amadurecimento dos frutos e também participa da queda das folhas. Antigamente, acreditava-se que o ácido abscísico, por isso que o nome dele é ácido abscísico, de abscisão, de bicisão, de cortar, de queda das folhas. Hoje a gente sabe que é o etileno que promove isso. Beleza? Embora o ácido abscísico seja o responsável de, durante a queda, retirar ou estimular a retirada do máximo de estruturas possíveis da célula. É ele que vai induzir o envelhecimento para que ela caia. Deu para entender? E o etileno que vai lá e derruba. É como se o etileno chegasse assim, vou derrubar essa folha aí. O ácido abscísico, calma aí. Aê, galera, vai cair, sai, 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 sai. Está entendendo a parada? Porque existem estruturas importantes lá. A clorofila é importante. O magnésio que forma a clorofila. Já pensou se a folha cai verde? Até ela absorver magnésio para formar outra, o que ela faz? Vou aproveitar o que dá dessa folha aí. É por isso que a folhinha não vai cair verde, ela vai cair vermelha, amarelada. Deu para entender a parada? Show de bola. Então, o ácido abscísico induz esse envelhecimento aí. Além disso, o fechamento do estômago, que a gente falou, bota só a observação. O ácido abscísico controla o fluxo de potássio entre a célula acessória e a guarda para promover a abertura e fechamento do astíulo. Foi? Beleza isso? Além disso, inibe o crescimento do vegetal. Beleza? Inibe o crescimento, inibe esse desenvolvimento. E o último, a giberelina. A giberelina, ela é top. Primeiro porque ela estimula a germinação da semente. Mas como é que ela faz isso? Quando a semente foi produzida, o vegetal fala assim, eu não posso germinar em qualquer lugar não. Eu não posso germinar em qualquer lugar não. Já pensou? Caiu a semente no deserto saara. Ela vai arriscar a única chance que ela tem de sobreviver no deserto, a não ser que ele seja adaptado ali. Mas deu para entender a parada? O que é que ela faz? Segura aí, fica latente. Não faz nada. Só vai estimular a germinação através da giberelina se tiver água. Já percebeu que quando você observa... Pequeno não, mas agora você consegue observar que o feijão é uma semente. Por que ele não germina? Porque não tem água. Ele é mantido fora da água, longe da água. Já percebeu que às vezes quando você bota o feijão na água, para tirar alguns gases que são produzidos ali, evitar a produção de flatulência. Beleza? E aí, acontece às vezes germinar. Ou aquele trabalhinho que a sua professora do ensino fundamental fez. Pega o feijãozinho, bota num potinho com algodão molhado de água que ele vai crescer uma plantinha linda. Não é assim? Basta colocar água. Colocou água? Giberelina chegou? Beleza. É agora. Vamos? Vamos lá, galera. Vamos trabalhar. E aí a semente desenvolve. Beleza isso? A semente germina desenvolvendo o novo vegetal. Beleza, galera? Tranquilo isso? Mais uma aula maravilhosa, encerrada aqui em um trabalho perfeito para você. Beleza? Agora, cai dentro das questões. Trabalha firme, focado, como eu tenho falado. Desenvolva. Por quê? Querendo ou não, afim ou não, gostando ou não, isso cai no vestibular e você vai fazer esse vestibular. Então, nesse momento, eu gosto de alunos sem emoção. Não se envolva emocionalmente com as coisas. Seja frio e calculista. Tenho o que aprender? Então, eu vou aprender. A missão é essa? É essa. Então, vamos passar no vestibular. Beleza, galera? Tamo junto. E por hoje é um K, é um B, é um O. Caboce. Dá o teu print aí. Valeu!